Olá, Paz do Senhor, meus amigos, minhas amigas em Deus, já falaram com Deus hoje? Então vamos fazer juntos nosso devocional? E hoje, queridos, para abençoar o seu dia, eu trago para você a leitura da Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 8. Se você quiser ouvir os capítulos anteriores, vá até a nossa playlist, tá bom? Então aproveite e conheça, tem muitas coisas bem legais para abençoar o seu dia a dia com Deus. Então vamos lá? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Apoie aí a nossa missão, se inscreva, deixa seu like e compartilha com todo mundo. Vamos juntos levar Deus mais longe. Então, queridos, pegue a sua Bíblia ou feche os seus olhos e medite na Palavra do Senhor. E eu quero comunicar também que eu tenho acrescentado alguns vlogs da nossa rotina com Deus para estar aí alegrando o seu dia, tá bom? Então, após essa leitura, continue aí com a gente que vai ter um vlog super legal para vocês. Então vamos lá? E diz assim a Palavra do Senhor. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a compiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de cento e cinquenta dias. Tudo isso, queridos. No dia dezessete do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o décimo mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de quarenta dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros sete dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou e ele trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então, esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou-a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então, Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que o solo estava enxuto. E aos vinte e sete dias de segundo mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, sai da arca e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado e todo o réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos para que povoem a terra. Sejam fecundos e nelas se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo o que move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando os animais limpos e de aves limpas, ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou. O suave cheiro. E disse consigo mesmo. Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mal o designio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém, queridos. Que possamos meditar nesta palavra. Glória a Deus pela vida de Noé, pela perseverança dele em acreditar na palavra de Deus e ficar por todo esse tempo com os animais e sua família na arca. Porque graças a ele tivemos uma nova oportunidade. E Deus, mesmo como uma nação tão pecaminosa, com coração bondoso, nos prometeu nunca mais destruir todos sobre a face da terra. Amém, queridos. Que possamos ser assim como Noé, com coração bom e perseverantes na fé. Que esta palavra te edifique neste dia que você se levante motivado, crendo que Deus é contigo e que te dará um dia abençoado. Fiquem todos na paz, queridos. Jesus te abençoe. Nos encontramos aqui pela manhã, às sete horas da manhã ou qualquer hora que você puder. Mas ativem o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Amém? Jesus te abençoe. E pessoal, hoje eu posso ir de pijama para a minha escola, porque vai ter um menino que eu não tenho de pijama. E olha, quem está aqui, está mal. E a mamãe pode ir até de pijama também, posso ir? Só que ele me levou de pijama e me trazia de pijama. Não é pessoal, olha, uma semana inteira de festa para essas crianças, hein? Que bom, hein? E a gente chega da hora do almoço. Olha o pessoal que fala que gato é bravo, olha como a nossa gata é brava. Né, Mel? Ela é bem abacinha, é boi, Mel. Né, Mel? Boi. A gente fala que ela é a nossa ursa que tem vida, né? Mas ela não, o garçomado é muito de meta, quem não sabe? A gente adotou ela, mas quando ela era bebê, e ela era... Ela era da rua, né? Ela invadiu nossa casa, agora é nossa bebê, né, Mel? É, e agora eu vou acotar a vida. E a minha voz é muito sofrida da minha idade, e o problema dele é teste. Então vamos se arrumar, que estamos atrasadas, para sair para a sua festa de pijama? É, e ele fez cinco anos, igual eu, eu estou com cinco. Tá bom, terminou? Então vamos se arrumar? Tchau! Salve, Jeminha, que você vai para a festa da escola hoje. Pessoal, olha o que nós estamos fazendo na escola. Olha! E olha a menina aí, ó, olha o que ela faz, ó. Vira para cá. Então esse aqui é o pijaminha, pessoal, que ela vai hoje. Daqui a pouco a gente mostra para vocês. E a Alice, tá bonita? Pijaminha. Croquizinho. Vamos para a escola? Cinema? Eu não creio que você chora, porque eu quero começar a sugerir. Eu, pessoal, acabei de deixar a Alice e a gente queimou e fica como, né? Querendo ser uma mosquinha para estar lá dentro, para ver a alegria dos nossos filhos. Mas, glória a Deus, depois vamos ver o que ela vai contar, como que foi lá. Mas, acredito que vai ser uma benção. Quanta, como foi o dia do pijama na escola? Foi legal? Uhum. Como que foi? Como que foi? Quando eu segui, eles me ensinam a noite para a cinema, pelo que eu ensinava. E tem uma benção, ele estava fazendo um dano de unicórnio. E a gente viu um filme dos pequenos, grandes heróis. Então teve cinema? Uhum. A gente tem coca. Ah, então foi muito legal, né? É. Então dá um beijo de boa noite, pessoal. Tchau. 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 Tchau.